Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio hoje nós vamos aprender a ler essas palavras aqui tá bom vamos lá nós temos aqui o título palavras coloridas vamos para a primeira palavra você que ainda não sabe ler ou precisa dar uma melhorada na leitura então você está no vídeo certo vamos lá é um detalhe aqui todas as palavras aqui eu fiz questão de separar em sílabas para facilitar o nosso aprendizado vamos lá então A B A é B A C A é K T E é T E Juntando as quatro sílabas nós vamos formar a palavra A B A C A T E na palavra abacate a letra E tem som de I certo próxima palavra B A B A C A C A C A N A N A Juntando as três sílabas nós vamos formar a palavra B A C A C A C A C A A C A A Ela deve ser pronunciada com mais força, certo? Por isso, a gente lê cajá. D-A é dar. T-A é tá. Juntando, vai ficar data. E-L-E. Lé. F-A-N. F-A-N. F-A-N-T-E-T. Juntando, vai ficar elefante. Lembrando que na palavra elefante, a última letra E tem som de I. Próxima palavra. F-A-N. A gente lê fan-tea. A gente lê tá. Juntando, vai formar a palavra. F-A-N-T-A. G-R-A. Gra-A. M-A. É M-A-A. D-O-D-O. Juntando, vai ficar. Gram-A-D-O. Na palavra gramado. Na palavra gramado, a letra O tem o som fraco de U. H-O-N. A gente lê ON. R-A-R-A. R-A-R-A. Juntando, vai ficar. Hon-RA. I-S-I-S. L-A-L-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R T-I-T-I-C-A-C-A-B-A-B-A. Agora, vamos juntar e formar a palavra. Jabuticaba. Cá e o A com acento agudo vai ficar Cá-T-I-T-I-A. Juntando vai ficar Cá-T-I-A. L-A-L-A-R-A-N-R-A-N-J-A-L-A-R-AN-J-A-L-A-R-AN-J-A-L-A-R-A-M-J-A. Na palavra macaco, como vocês podem ver, a letra O tem som de U, tá bom? N-O-N-O-C-I-C-I-V-O-V-O-N-O-C-I-V-O Olha, a última letra O da palavra nocivo tem o som fraco de U Próxima palavra, O com acento agudo vai ficar O, bem forte C-U-Q-L-O-S-L-O-S Juntando vai ficar óculos Veja bem que na palavra óculos, a última letra O tem som fraco de U E a primeira sílaba O é a mais forte, tá bom? Então nós devemos pronunciar ela com mais força Vai ficar óculos P-I-P-I-P-I-P-I-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A Juntando as duas sílabas, nós vamos formar a palavra queijo. Na palavra queijo, a letra O tem som fraco de U. R-A-R-A-M-A-M-A-L-H-O-LH-O-L-H-O-L-H-A-M-A-L-H-O-L-H-O-LH-A-L, S-A-L Sal G-A H-A D-O Dó Salgado T-N T-A T-A T-I T V-A Vá Tentativa Próxima palavra U-R Com acento no U Vai ficar U-R S-U Su L-A Lá Como essa primeira sílaba U-R Deve ser pronunciada com mais força Devido ao acento agudo Então a palavra vai ficar Úrsula Certo? Próxima palavra V-I-R Vir G-U Gu L-A Lá Juntando vai ficar Vírgula Veja o acento agudo em cima do I O que indica que a primeira sílaba Vir Deve ser pronunciada com mais força Tá bom? Vamos para a próxima palavra X-I X-I É XI XI É XI Juntando as duas sílabas Vamos formar a palavra X-XI Aqui nós temos o Y Que tem o som de I T-A T-A L-O Ló Vai ficar Ítalo Na palavra Ítalo A letra O Tem som fraco de U Tá bom? Próxima palavra Z-E Z-E N-A T-I E o O Não Juntando vai ficar Z-NÃO L-I L-I M-O MÓ N-A NÁ D-A É DÁ LIMONADA S-U SU C-U Q L-E N LEN T-A TA Juntando vai ficar Suculenta E por último nós temos essa daqui Olha P-A-S PAS T-E-L TEL PAS TEL Agora nós vamos ler sem soletrar Vamos lá então? Olha Palavras coloridas Abacate Bacana Cajá Data Elefante Fanta Gramado Honra Islamismo Jabuticaba Cátia Laranja Macaco Nocivo Óculos Pipira Queijo Ramalho Salgado Tentativa Úrsula Vírgula Xixi Ítalo Zenão Limonada Suculenta Suculenta E Pastel Obrigado.